A CIDADE NO BRASIL 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 Já se machucou? Me machuquei já várias vezes O meu rosto principalmente As maiores dificuldades É se desnível nas calçadas E nas bocas de bueiro Caí duas vezes Nas bocas de bueiro também Santos é assessor parlamentar Cego há mais de 20 anos Mora em São Sebastião do Caí E trabalha em Canoas Já se machucou várias vezes Em função da falta de acessibilidade Por onde circula Tem várias marcas na cabeça até hoje Postes Descendo quando o motorista do ônibus Ele não é muito sensível Ele nos deixa na frente de um poste E a tua bengala não pega nele embaixo E ela tem uma curva Tu acaba batendo de cabeça Outro cai num buraco Que não tinha no dia anterior E acabaram fazendo E não tem nenhuma sinalização Para nós Então o dia a dia nosso É uma loucura Tu tem que estar muito preparado Para te bater Para te estar Sempre com um bom humor A prefeitura de Porto Alegre Admite que o cuidado com as calçadas Ainda é um desafio Na verdade Nós não temos aqui Na prefeitura Hoje condições de estar fiscalizando toda a cidade Então por isso que nós estamos aqui Criando um êxito O código de Mexendo no código de convivência Como nós vamos conviver com situações E como cada parte da sociedade Pode contribuir Eu estou aqui na Avenida Ipiranga Esquina com a Érico Veríssimo E eu vou percorrer um trajeto De meia quadra Até a próxima parada do ônibus Nesse caminho As condições das calçadas Não são adequadas Mesmo as calçadas Não estando nas condições adequadas Existe aqui uma rampa Para facilitar a travessia De pessoas cadeirantes Entretanto Essa rampa está cerca de Dois metros depois Da faixa de segurança Junto a Sinaleira Em outro ponto da cidade Próximo ao mercado público Em pleno centro de Porto Alegre O problema se repete Fernanda é assistente social E precisa se arriscar Para chegar ao trabalho Essa rampa Além dela ter um degrau Ela também tem um declive Muito acentuado O que dificulta muito A subida do cadeirante E uma outra situação É que a rampa Deveria estar Em frente A faixa de segurança Ou seja Em frente a outra rampa Localizada Do outro lado da rua A gente tem que se deslocar Pelo meio dos ônibus Para conseguir chegar Nessa rampa A modelo Josiane França Ficou cega Há sete anos Recentemente Recebeu a faixa De Miss RS Model Inclusão Social Para ela O perigo maior Está no ar Aquilo que a bengala Não consegue identificar São obstáculos aéreos Que representam risco A integridade física Eu particularmente Tenho medo de orelhão Porque é neles Que eu bato muito O poste do orelhão A gente sente Mas é como se fosse Qualquer outro poste A gente só vai saber Que é um orelhão Quando a gente bate o rosto Outro ponto crítico São as sinaleiras É preciso contar Com a boa vontade Das pessoas Para atravessar A maior parte das ruas Mas o que acontece As pessoas Têm receio De ajudar a pessoa Com deficiência Por quê? Porque eles não sabem Como chegar na gente Como nos auxiliar Na capital São 82 sinaleiras sonoras Isso representa Pouco mais de 7% Das 1.100 de toda a cidade No ano passado Nós instalamos 28 28 sinaleiras sonoras Nós temos já instalados No município de Porto Alegre Tínhamos até o final Do ano passado 82 E esse ano Nós temos uma meta Para instalar 36 Agora eu estou aqui Na avenida Ipiranga Em frente ao colégio Protássio Alves E aqui existe uma sinaleira sonora E eu vou tentar acionar o botão Agora para conseguir atravessar a rua O problema é que o poste Ele está num lugar de difícil acesso Na verdade aqui existe um canteiro Que eu preciso contornar Para conseguir chegar até o poste Tem uma árvore aqui Que a gente também tem que cuidar Para não bater a cabeça E agora eu chego então Até o poste aqui Onde eu vou acionar o botão Agora eu tenho que retornar Contornando aqui também Esse canteiro E agora sim vou aguardar O sinal fechar Em Porto Alegre 60% da frota de ônibus Está adaptada para cadeirantes Em Canoas Esse índice é de 49% Em Canoas Por exemplo No bairro onde eu moro Se eu não saio no horário Que eu sei que vai passar Eu fico muito tempo na parada Eu tenho que sair Duas horas antes de vir Para o meu trabalho Para poder pegar um ônibus adaptado Para poder chegar a tempo Aqui no meu trabalho em Porto Alegre Para pessoas com deficiência visual Não existe nenhum mecanismo Que ajude na identificação Da linha desejada A geóloga Ariane Tem cerca de 30% de visão Na parada do ônibus Ela utiliza um equipamento ótico Para driblar as dificuldades Eu uso uma luneta Que tem um aumento Mais ou menos de 20% Porque é muito difícil Pedir auxílio Às vezes para as pessoas Na parada Primeiro porque elas não me identificam Elas não identificam Que eu tenho um problema de visão Eu tenho que explicar Porque abaixo da visão é diferente E eu me sinto mais independente Fazendo isso Aqui na Transurb Existe acessibilidade Para cadeirantes Na maioria dos terminais No caso das pessoas Com deficiência visual Um funcionário É designado Para acompanhá-las Desde o início Das operações da Transurb Nós temos uma equipe De seguranças Que é treinada Para viabilizar O acompanhamento De pessoas portadoras De necessidades especiais E garantir Não apenas a segurança Mas também O conforto Desses nossos usuários Santos utiliza o trem Regularmente E aprova o serviço Nós temos dentro Da estação de trem Uma abordagem Com cidadania Os funcionários Abordando nós Cegos Os surdos Os próprios cadeirantes Enfim Com muita dignidade Todas as estações A acessibilidade universal Já a Fernanda Tem algumas ressalvas Eu sempre pego ele Na estação Canoas Lá sale E o elevador Lá naquela estação Ele normalmente Está estragado E aí os seguranças Fazem o nosso transporte O meu Por exemplo Na escada rolante Eu nunca tive Nenhum tipo de acidente Sempre fui transportada Com bastante segurança Mas já houve casos De pessoas Que sim Sofreram algum tipo De acidente Mas No caso De não ter elevador A gente tem que A gente acaba Se sujeitando A esse tipo De situações Porque Não tem outra situação Não tem outra Maneira De tu subir Ou de tu descer Veja no próximo bloco Uma academia de ginástica Projetada para pessoas Com e sem deficiência física E uma companhia de teatro Que apostou em um espetáculo Acessível para o público Com deficiência visual Que apostou em um espetáculo Que apostou em um espetáculo Que apostou em um espetáculo Que apostou em um espetáculo